E aí o povo Vias Pobras, deixa o like aqui no canal, curte, comente, compartilhe, faça tudo o que vocês fazendo, perca tempo, gente! Vamos lá no Instagram, Matheus.pereira! Vai começar mais um vídeo de hoje. Gente, o vídeo de hoje é o vlog na piscina, gente, hoje nós vamos pra piscina, hoje nós vamos estourar de vídeo, hoje nós vamos fazer muito vídeo, muito conteúdo bom pra vocês. Espero que vocês gostem muito. Gente, o primeiro lugar que vai começar é a viagem, como aqui não tem piscina, a gente vai ter que ir pra cidade, pra nossa cidade. Igual na Tânia de Alugar! E aí, e aí a gente já tá indo. Sim, aí nós vamos em cima do carro. Olha onde a gente vai. Olha o Tânia de Cônica, gente. A gente vai aqui em cima. Eita, gente, acabamos de chegar. Cheguemos, cheguemos. Aqui já tá o lugar, é o mesmo daquele dia que nós viemos. E agora bora aproveitar o máximo. Gente, tá tarde de manhã, por isso nós estamos com essas caras de som. Gente, aqui vai ter uma participante nova que vocês vão... Gente, aqui é um lugar muito lindo. Gente, aqui é uma coisa, gente. A gente precisa de um lugar desse. Espera, nós vamos começar daqui da frente, só. Ah, tá todo mundo rádio. Não, ninguém... O vlog não dá não tempo. Minha gente, então bora lá conhecer aqui. Vamos ajudar a piscina. Gente, aqui é um lugar muito maravilhoso, gente. Aqui é uma coisa que dá vontade de a gente sair daqui. Fala, manhada. Aqui tá a piscina aqui, ó. Aqui é o lugar que a semana tá indo daquela vez. A gente tá piscina e tem uma... Fala bem alto. Olha aqui, tem uma... Fala bem alto. Fala bem alto. Tem uma casinha. Alto! Tem uma casinha ali. E desse lado tem o que, Evancho? Desse lado aqui tem uns pés de planta, uns pés de coco, uma coisa muito maravilhosa. Gente, aqui é um lazer. Gente, aqui já tá na área da piscina. Já vai banhar na área, já tá tão cedo. Não dá banhar lá cá, não. Mas eu não sei se essa água tá própria pra banhar. Não dá não coisa, criança. E nós já vamos entrar na piscina. Gente, espero que vocês gostem desse vídeo que a gente fez muito esforço. Mas nem é pra vocês. Gente, já estamos aqui. Minha cara tá cheia de protetor solar, porque é muito sol. Botei uma camisa térmica. Gente, espero que vocês gostem muito desse vídeo. Pra vocês, de começar. E aí? Tá bom. Gente, e agora nós estamos banhando primeiro aqui num chuveiro, pra ir entrando no clima. Ô, Bonjana, todos nós estamos de óculos chiques. Olha, gente, o meu é mais bonito. Não, puta. A Nalhara quer competir com o sol, comigo. Eu tô falando que eu ia fazer. Eu tô competindo. Todos chiques, né, Bonjana? Gente, estamos aqui na piscina. Deixa eu mostrar um pouco da piscina. Eu já mostrei, né? Eu quero, deixa ela me banhar. Não dá não, né? Ainda não vai, porque a água não tá suficiente. Ainda vai melhorar. Ainda não vai. Aí, aqui tem um chuveiro. Graças a Deus, só mata o calor. Gente, eu espero que vocês gostem muito do vídeo. Olha, gente. A Andréia, que irá participar dos nossos vídeos hoje. Aí, vocês vão vendo aí as participações dela. Ela veio pra gravar com nós, né, Nalhara? Olha, gente. Olha, gente. Já gravemos demais. Agora estamos todos prontos aqui. Pra quê, gente? Pra mim. A melhor parte. Já gravimos, já gravimos. E agora nós estamos aqui. Nós não estamos gravando assim. Nós estamos aproveitando cada minuto. E aí, a gente grava. Cada minuto, cada momento é inesquecível. Tá achando, Andréia? Ai, tô achando o top. Top, muito top. Cada momento é inesquecível. É, verdade. Verdade. E agora a gente vai comer. O que é o comer, crianças? O que é o comer? É, eu acho que é açaí com... Açaí, não. É, eu só sei que vai ser bom. Lá vem o comer. Olha, gente. A Jussara já chegou aqui, ó. Com todos os comendo. Fala aí, Rosa. Gente, comer bom? Olha, mostra tua bacia, Vanja. Não, mostra o pirão. Só um pouquinho. Ali, todo mundo já comendo. Menos, Andréia, porque ela gosta de celular. A Vanja foi a segunda. Agora só tem aquelas duas ali. Elas estão... Aquelas duas, elas estão abaladas, mas elas não querem se entregar. Eu não vou sair. Eu não vou embora. Então ela vai dormir aqui, gente. Então aproveite. A cara da Nalara, gente. Depois dessa longa, a cara da Vanja. Fala. Gente, agora é dormir amanhã. E aí, lá. Dorme de mar. Gente, nós vamos explicar essa viagem pra vocês. Gente, agora a gente não filmou muito o vlog, porque já pra nós irmos embora, a energia foi embora. Foi um pé. Para, né? Tá com sono, vai dormir em pé. E explica aqui um pouco sobre a tua ida, Nalara. A ida até que foi legal e tudo mais. A tua ida, tá de desespero? Foi tudo abençoado, tudo maravilhoso. Graças a Deus. Ah, deixa eu falar. Aí, gente. Na hora da vinda foi assim um pouco assim. Agora é porque eu tô cansada. Todo mundo tá. Já acordei cedo. Desde um. Ontem acordei cedo. Hoje eu tô acordando. Seu da manhã eu vou acordar cedo. Tô muito cansada. Esse dia tô trabalhando muito. Gente, aí a gente não filmou tanto como a gente se inscreveria o vlog. Mas por vários momentos. Então, gente. Esse foi o vídeo. Desse like, inscreva no canal. Ative as notificações. Espero que vocês gostem muito. Comer e compartilhar pra se puder fazer. Beijo.